Vou colaborar aqui. Pronto, estamos ao vivo agora. Olá, pessoal, boa tarde. Então, a gente está iniciando essa formação virtual aqui, com possibilidades e alternativas para as aulas mediadas por tecnologia. É uma formação voltada para professores e coordenadores do ensino fundamental e médio. Nós somos da empresa Nuvem Mestra, temos uma parceria com a ANEC desde 2017. Somos uma consultoria de tecnologia internacional, que representamos e fazemos a implantação do Google for Education aqui no Brasil. Somos uma consultoria premier, um parceiro premier do Google. Então, hoje a nossa ideia é mostrar aqui para vocês algumas dessas possibilidades. Então, hoje estão aqui com a gente, nessa live, o Marcial Rocha, que ele é consultor de transformação digital da Nuvem Mestra. Ele que vai conduzir a nossa experiência de hoje e apresentar para vocês essas possibilidades. E eu queria, na sequência, convidar a Roberta Guedes, aqui da ANEC, que é a gerente da Câmara de Educação Básica, e deixar um pequeno lembrete para vocês. A gente preparou um presente, um portfólio com tutoriais, com experiências, um compilado de materiais para vocês usarem, apoiados em tecnologia nas aulas de vocês. Então, o que a gente pede é que vocês preencham este link. Digitem mestra.mu barra ANEC, preencham depois como foi a experiência de vocês, e deixando um e-mail, a gente manda esse material, assim que a gente, até o final do dia, a gente já envia para vocês esse tutorial que a gente preparou. Certo? Então, a gente vai começar agora com a Roberta Guedes, vou chamar aqui para fazer essa abertura em nome da ANEC, e desejo para todos vocês uma ótima tarde, com bastante conhecimento. Obrigada. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Que nós tenhamos uma tarde muito abençoada, é um momento que a gente precisa estar unido, unido aqui no Brasil, unido em oração pelo nosso mundo inteiro. A gente agradece a participação de cada um de vocês, de cada professor, de cada coordenador, para que nós possamos ter uma tarde de formação. Então, nesse momento, seguindo até as orientações do Papa Francisco, a gente pede para que todos façamos uma oração de Pai Nosso, pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, pelos educadores, as escolas, pela sociedade, para que a gente volte a ter saúde e ter paz. Pai Nosso, que estarei nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como o nosso de cada dia no mundo, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido, e não nos deixeis da vida, e não nos livrai-nos do mal. Amém. Que estejamos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E passamos agora, né, a palavra para o Maciel, que vai fazer a aula de hoje. A gente quer relembrar que esse vídeo de hoje está sendo gravado, que vai estar lá no canal do YouTube, da NEC Comunicação. Façam lá seus comentários, coloquem, curtam o nosso canal, que é muito importante para nós, para fortalecer esse trabalho da NEC, junto com a Nuvem Mestre. Então, Maciel, uma excelente aula aí para os professores do Fundamental e do Médio. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Obrigado a vocês aí, que estão participando dessa formação para professores do Ensino Fundamental, Anos Finais, e também Ensino Médio. Bom, vamos partir da nossa intencionalidade, que é a quinta competência geral da BNCC, que eu vou ler aqui, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Bom, falei tudo isso olhando aqui para vocês por conta do tema de hoje. Então, vejam, nesse momento, nós vamos utilizar uma ferramenta muito poderosa, que é a ferramenta da imagem. E a imagem, né, disponível aí nas plataformas digitais. Então, tendo como base essa intencionalidade, nós vamos produzir materiais para que o aluno possa ser guiado pelo momento que nós vamos criar, nesse momento aí excepcional, dentro da casa dele, tá? Então, essas imagens, o vídeo que vamos utilizar, que vamos produzir, é com essa intenção. Por quê? Porque é uma geração do visual, ele quer te ver. mesmo que você não tenha assim, ah, mas não vou colocar aqui o meu rosto no vídeo, você pode desabilitar. Mas a sua voz, o jeito de dar aula, gente, isso é importante no processo de aprendizado. É essa a nossa intenção. Tudo isso falado, agora eu vou desativar aqui a minha câmera, tá bom? E vamos lá. Então, assim, nós aqui no Ano de Mestre elaboramos para esse período esse mapa estratégico, pensando no seguinte, a gente precisa manter o senso de comunidade mesmo à distância. O seu aluno vai aprender melhor nesse período de ausência da sala de aula se ele continuar a sentir parte da sala. E é essa a missão do material que você vai produzir. Então, assim, vídeo, apresentação, mesmo um texto, ele precisa ser compartilhado de maneira que o aluno perceba que está trabalhando em conjunto, mesmo sozinho. Assim, você pode criar propostas, trabalho em grupo, ou mesmo trabalho individual, só que no momento que você vai fazer o comentário sobre o que foi entregue, o que vai ser produzido, o antes ou depois, você dá essa roupagem. Isso é bem interessante de ser feito, e nesse primeiro momento aqui, vamos dar pistas em fazer isso. Uma outra coisa, né? Assim, então, isso envolve experiência de aprendizagem, comunicação e colaboração, e a prática. Você não precisa estar ali 24 horas para tutoriar o seu aluno. O tempo que a gente sugere, inclusive, você use realmente o tempo da aula. Então, a rotina do aluno não vai mudar. Ele precisa ter, claro, que, olha, eu estou fora da escola, mas das sete às meio-dia é o meu horário de aula. E, lógico, ele não vai ficar das sete às meio-dia dentro do ambiente que ele estuda, ele vai fazer outras coisas, mas ele vai ter a responsabilidade de fazer algumas coisas sim, tá? Então, essa é a ideia do nosso mapa estratégico. Bom, então, isso posto, né? Qual que é a ideia, né? Desse momento aí da orientação. É você se conectar com a turma, é você apresentar o que, qual que é o seu objetivo, né? O que eles precisam fazer e introduzir o tema para que ele possa ter autonomia, né? E trabalhar em cima desse tema. Há duas modalidades para isso, a síncrona e a assíncrona. E a síncrona é chamada de hangouts, que a gente... O que é o hangouts, né? É uma comunicação como você faz pelo WhatsApp, é uma ligação telefônica, só que a diferença é que você pode fazer com toda a sala ao mesmo tempo, é ao vivo, digamos assim. E a síncrona, que é o que a gente vai fazer agora, que é uma gravação de tela, tá bom? Então, essencialmente, a gente vai criar o material, que é o vídeo, disponibilizar para que cada aluno possa assistir no seu tempo, realizar no seu tempo. E fica a proposta de fazer um fechamento disso de maneira síncrona. Ou seja, marque um hangout para o horário da aula, no qual você vai explicar, olha, gente, dados as respostas que deram, o caminho é esse. Veja, você já vai ter dado a orientação, o que você vai fazer são os ajustes, tá bom? A melhor plataforma para fazer isso é o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula é um recurso que você coloca todos os seus alunos, tá certo? E quando você solta uma atividade, todos os alunos acompanham aquela atividade. Eu sei que muitos de vocês não utilizam o Google Sala de Aula institucionalmente, mas se você tiver uma conta Gmail pessoal, você consegue conhecer o Google Sala de Aula e utilizar desse recurso. inclusive a demonstração que eu vou fazer vai partir de, assim, agora, nesse momento, a gente vai simular uma pessoa que nada tem, que não, olha, eu tenho uma conta Gmail, é isso que nós precisamos nesse momento, tá bom? Se você não tem o Google Sala de Aula, o vídeo que você vai criar nesse momento, você pode pegar o link do vídeo que eu vou ensinar como fazer isso e passar via, por exemplo, o sistema de comunicação que o seu colégio deve ter, aquele que manda fotos, aviso para os pais, ele pode ser usado de maneira excepcional para mandar o link, por exemplo, da atividade. Então, vamos lá, né? Vamos começar isso aí? Então, como eu falei, eu vou usar aqui, deixa eu chegar aqui, é como se eu estivesse trabalhando numa conta que nada tem, tá bom? Então, eu estou aqui dentro do Google, né? Deixa eu até... Sim, eu já estou logado no Google. Se você não tiver o Google, escreve lá, google.com, ele vai cair nessa tela que eu estou. E aí você vai ver que tem um botãozinho entrar aqui, quando você clica nesse botãozinho entrar, ele vai te pedir qual que é a sua conta Google senha e vai te dar autorização para entrar, você vai perceber que vai ficar seu login aqui, assim, a sua carinha ou a letra do seu nome. Bom, vem aqui nos nove quadradinhos, tá bom? Aqui nos nove quadradinhos, você tem o que a gente chama de G Suite, que são as ferramentas, os aplicativos do Google para que você possa criar materiais para os seus alunos, tá? E o que a gente usa demais é o Google Drive, que é o armazenamento na nuvem. Então, quando você precisa salvar alguma coisa no Google, você vai salvar no Google Drive e já fica o convite para vocês que tem aí o que a gente chama de PowerPoints, né? Que vocês coloquem seus PowerPoints aqui dentro. Como é que você faz isso? Botãozinho novo, upload de arquivos, tá bom? E aí, quando você tem o upload de arquivos, você aponta qual a apresentação que você quer e ele vai salvar aqui dentro do Google Drive e você pode, inclusive, convertê-las, se for o caso, para Google Apresentações. Para quem não sabe, o Google Apresentações é, digamos, o PowerPoint do Google, porque você pode utilizá-lo para apresentar coisas aos seus alunos. E é desse ponto que eu vou partir. Então, eu tenho uma apresentação aqui chamado O Corpo Humano Reage. Essa aqui é o roteiro da minha aula. Quem estava conosco no seminário anterior, que foi agora há pouco, sabe bem o que é isso, porque foi o tema. Se você não esteve, faz o seguinte, depois dessa aqui, acessa lá para assistir, porque eu ensino a criar uma apresentação interativa. É essa aqui. E, na oportunidade, eu ensinei a colocar áudio na apresentação interativa, né? Para quê? Para que o aluno possa, através desse áudio, acompanhar a aula. Então, assim, foi uma solução. Por exemplo, né? Aqui tem um áudio. Muito bem. Mas a nossa proposta agora não é usar esse recurso. A nossa proposta é fazer o seguinte. Veja, estou dentro da apresentação, né? Botão apresentar. Eu vou dar a aula e vou fazer aqui indicações do que eu quero, de como o aluno vai estudar esse material. pessoal, ok? Então, eu vou fazer a aula e gravá-la. Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Então, vejam. A ideia é eu colocar dentro aqui do Google o que ele chama de extensão. Primeiro detalhe importante. Você precisa estar utilizando um browser Chrome, ok? No Internet Explorer, no Mozilla, não vai funcionar. O browser Chrome é esse carinha aqui, tá vendo? é desse símbolo aqui. Então, você tem que ter aberto a sua apresentação, aberto a sua conta Google no browser Chrome. Primeiro detalhe é esse. A partir de agora, eu vou ensinar a parte técnica de instalar a extensão e faz a gravação do seu vídeo, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Aqui nos três pontinhos, ó, três pontinhos, mais ferramentas, extensões, tá? Tem extensão para muita coisa, uma coisa muito bacana, tá? E toda vez que você entrar no Google e perceber, olha, isso aqui não faz aqui, procura saber se tem uma extensão que faz. Essa aqui é a tela de extensões que eu tenho na conta, né? Eu venho aqui no que eu chamo de menu, vou clicar aqui no menu, abrir no Chrome Web Store, tá bom? Então, retomando, três pontinhos, mais ferramentas, extensões, vai abrir essa tela, menu, abrir no Chrome Web Store. Eu acho que o momento, né, é bom falar o seguinte, a gente vai, a proposta desses 30 minutos juntos é ensinar a usar uma solução possível a outras, tá bom, pessoal? Então, a gente vai focar nessa porque essa aqui dá muita flexibilidade para você poder gravar seus vídeos. Então, vou colocar aqui Screencastify. É essa palavra que você vai escrever ou ainda, né, deixa eu pegar aqui, deixa eu, ó, esse carinha aqui, Screencastify, tá? Tá aí, se você puder pegar o link do Screencastify e colocar lá no chat para eles poderem, caso alguém já se perdeu, né, assim, não conseguiu chegar aqui, só clicar no link que a Thaís vai publicar no chat que ele também instala o Screencastify. Ó, tá aqui Screencastify, usar no Chrome. O que que ele vai fazer? Ele vai colocar essa extensão aqui dentro do seu, do seu browser, tá bom? Então, ele vai instalar, aí ele vai te fazer algumas perguntas, tipo essa aqui, a extensão foi adicionada ao Chrome, você quer ativar a sincronização? Não quero, não precisa, né, então assim, ativar a sincronização, não, aperta no x, simplesmente isso. Feito isso, quando você clicar aqui no Screencastify, ele vai te perguntar uma série de coisinhas depois dessa tela, que é aqui que você vai falar, olha, eu uso a minha conta Google para poder gravar os vídeos dentro do meu Google Drive. clico nesse botão Saiguin, que está em inglês, talvez o seu apareça em português, mas acho que não. Você clica nesse botão, você faz aqui, permissões, tá bom? Ativa as permissões para pegar o microfone e ferramenta de desenho, aí ele vai te dar uma série de vezes essa telinha do permitir. Bom, aí você se identifica, que você é educador, aí você coloca de qual que você é, se é de universidade ou outra, escola normal, escola básica. Bom, nesse ponto aqui já está ok, tá? Pode fechar essa telinha e você verá que o símbolo do Screencastify aparece aqui no cantinho. Muito bem. Então, eu vou fechar essas janelinhas, estou aqui novamente na minha apresentação. Então, olha que legal, assim, eu preciso, qual que é o meu objetivo? Gravar uma aula, uma tutoria. Não vai ser, gente, uma aula de 40 minutos, ok? O seu aluno não aguenta isso. E você também, na dinâmica da aula, não vai aguentar fazer isso. São pequenos vídeos para que o seu aluno possa ter o quê? Uma orientação da disciplina. Você vai contar muito com a disciplina dele para ele poder ler texto e fazer as propostas. Então, eu vou colocar a apresentação, vou apertar aqui o botão apresentar para que ela fique em modo de apresentação e vou clicar nesse botãozinho aqui, sair do modo tela cheia. Então, a minha apresentação, ela está aqui, está pronta. Eu consigo navegar, está vendo? Trocar os slides e ele me mostra o símbolo do Screencastify. Eu vou clicar no símbolo do Screencastify e ele vai me mostrar. Olha, você tem, no máximo, porque, vejam, do jeito que você instalou, ele está na versão gratuita. Na versão gratuita, ele deixa gravar um vídeo de, no máximo, cinco minutos. E é o que a gente precisa. Nesse momento é o que a gente precisa. Tá bom? Ah, eu vou precisar, não dá em cinco minutos. faz dois, três vídeos, separando as ideias. O meu já está vindo aqui com o microfone ativo. E é isso mesmo. Preciso que o microfone esteja ativo. Câmera para me mostrar. Esse Webcam. Eu vou ativar porque eu quero aparecer no vídeo. É importante, no meu entender, que o aluno me veja. E aqui, no mostrar mais opções, eu gosto de colocar cinco segundos no quantidade para ele começar a filmar. Se você precisa, vamos lá, sua apresentação, alguma coisa que você vai utilizar tem som, então você clica aqui, System Audio, porque aí ele grava o som do computador. Tá bom? Se não tem, ele só vai gravar o som da sua voz e o ambiente que você está. Eu fico até uma dica interessante, né, tipo, tem muito barulho no ambiente que você está gravando, isso vai atrapalhar. Então, procura ir para um lugar fechado, que não tenha tanto trânsito na sua casa, entendeu? Ok, então, agora eu vou apertar o botão gravar, ele ainda não começa a gravar, olha eu aqui de novo, tá? Eu posso clicar aqui na câmera e na imagem, desculpa, e posicionar onde eu acho relevante. Não tem certo, tem aquilo que te atende, tá? Então, você já tem uma apresentação pronta. nossa, mas a câmera está em cima de uma coisa importante, move ela de lugar, você pode mover enquanto está gravando. E aí, eu vou clicar aqui, né, tela inteira, botãozinho compartilhar, ele vai fazer o countdown e eu vou dar uma amostra do que é essa aula, tá bom? Olá, queridos alunos, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre o corpo humano, o tema é como ele vai reagir, né, a esse vírus, ao coronavírus. Então, vamos apresentar. E agora, então, agora eu vou explicar um pouquinho, né, querido professor, sobre alguns recursos que você tem aqui que vão ser úteis para você. Do tipo, ai, Marcel, eu queria rabiscar, como é que eu faço? Tem uma canetinha aqui, ó, clica na canetinha, você consegue rabiscar. Tá? Ainda na canetinha, deixa eu ver, eu posso trocar para uma seta, tá? Voltou a ser seta. E eu posso também, ó, passei o mouse em cima da seta, ele tem uma opção aqui, luz, e eu posso usar essa opção luz, falando, ó, o problema está aqui, nos pulmões, né, aqui que acontece o problema, tá vendo? então são recursos que eu posso utilizar, ó, uma borrachinha, se eu quiser apagar o que eu escrevi, que está tudo gravando, tá? Está gravando no tempo de cinco minutos e está me mostrando aqui o que está acontecendo. Eu quero movimentar a minha câmera, movimentei, se eu quero clicar aqui na setinha, né, se eu quero ir para o outro slide, eu estou aqui, se eu quero abrir um documento, e ali não tem documento para abrir, né, mas assim, se eu quisesse abrir um documento, clicaria para abrir, e se eu quero dar um pause, então, ó, pause, dei um pause, tá? Nesse momento não está gravando, o vídeo está pausado, inclusive, deixa eu ver enquanto ele está pausado, ele não está falando, ah, está falando, está pausado em 1,32, eu posso continuar a gravar o meu vídeo, tá? E o que mais? Bom, gravado o vídeo, ó, vou dar o pause de novo, clico aqui para encerrar a gravação, e o que ele vai fazer nesse momento? Nesse momento, ele está pegando o meu vídeo e colocando dentro do meu Google Drive, vejam, ó, está salvando no meu Google Drive, muito bem, salvou no Google Drive, se eu quiser ouvir, eu dou play aqui, olha que beleza, né? Aí, uma dica importante que acho que vocês já percebeu, é, assim, você tem que ter uma apresentação para guiar o seu vídeo, ponto, né? Isso é o fundamental, é aí que você vai fazer toda a montagem da sua aula. Errei, o que que eu faço, né? Assim, olha, nossa, estava tão legal e ficou tão bom, eu errei. Bom, se você errou, você pode cortar a pontinha do seu erro. Como eu fiz aqui. Se eu apertar aqui no Save Trim, vai demorar um pouco, né, normal, ele demora mesmo, tipo, demora quanto? Ah, esse vídeo tem um minuto e pouco? Pode levar até cinco minutos para ficar disponível, tá? Mas, ele vai cortar essas partes que você, essa parte que você quer descartar. Ele não corta no meio, tá bom? Assim, ele não tem, na versão gratuita, uma ferramenta dele para cortar no meio. Se você pedir para abrir nesse editor, eu não vou fazer porque vai demorar, e nosso tempo, né, é curto, você pode pegar aqui e usar durante três dias essa ferramenta de corte para cortar no meio. Mas, quer saber? Grava de novo, né, a melhor orientação que eu posso te dar nesse momento é, grava de novo porque, com certeza, a segunda gravação será melhor. Mas, né, assim, já não vou mostrar, mas você pode pegar, salvar no YouTube, e aí, no YouTube Studio, você consegue cortar no meio, é muito bom. Você consegue cortar no meio, consegue colocar uma musiquinha de fundo, consegue colocar um borrão em algum lugar que você acha, hum, não era para mostrar a cara desse aluno nesse filme, você coloca um borrãozinho em cima, mas é um plus, né, nesse momento, regravar é a melhor solução. Eu vou clicar aqui, colocar aqui, vídeo sobre o corpo humano, ok? Vídeo sobre o corpo humano, e, bom, como é que vai chegar no meu aluno? eu posso publicar no Google Sala de Aula, tá? Então, se você tem Google Sala de Aula, você clica aqui, para publicar no Google Sala de Aula, ele já vai publicar, e todos os alunos que você tem naquela sala, terão acesso ao vídeo automaticamente, tá bom? Não tem o Google Sala de Aula, aperta no botão, copiar link, copiar link compartilhado. Então, cliquei aqui, ele colocou numa área aí, para mim, X, né, eu posso, por exemplo, abrir aqui, se for, né, um exemplo que eu já vi que está acontecendo, o professor está usando o web, WhatsApp web, né, você pode colar esse link lá, mas eu também posso fazer isso aqui, ó, aqui o meu vídeo, tá bom? Vou até fazer um teste que eu não tinha feito, vou abrir uma janela anônima, ó, tá aqui o link, tá compartilhado, ok? Você pode, então, assim, o seu aluno vai poder, recebendo esse link, assistir o vídeo que você criou, então, essa é a primeira etapa, né, a etapa de você criar um instrumento para que o seu aluno possa, né, ter uma orientação, assim, mais direta, porque é o seu jeito de falar, é o seu jeito de se expressar, e você só toma o cuidado de fazer aí em intervalos de cinco minutos para poder utilizar esse recurso do vídeo. Bom, agora, essa foi a primeira dica, né, o como começar. então, isso foi para a questão de eu soltei e o aluno, ele, né, vai assistir a hora que ele quiser, mas e se eu tenho a oportunidade de ter todos os meus alunos conectados ao mesmo tempo? O que eu vou fazer? Eu posso fazer isso aqui, pessoal. Então, ó, mais uma vez, aqui na conta Google, nove quadradinhos, tá? Eu posso vir aqui, Google Chat, ou Hangouts. um melhor Hangouts, vamos lá, Google Hangouts. Mais simples. Então, ó, tô aqui no Hangouts, vou abrir uma videochamada. Aqui na videochamada, o que eu vou fazer? Não tem nada agendado. Participar de reunião. Eu vou falar aula sobre corpo humano. Lembrando que a dica é use isso no horário da aula. combine com eles no horário da aula. Então, ó, vai iniciar aqui minha câmera, certo? Eu vou falar participar agora. Então, aí o que eu posso fazer? Note, entrei na aula a copiar as informações de como participar. Copio isso aqui, mando para o WhatsApp ou para a ferramenta de comunicação que a escola adotou, né? Falo, ó, gente, clica nesse link e tal hora que o professor vai estar lá. Tô aqui, faço isso aqui, ó, apresentar agora, agora, tela inteira e vem para a minha apresentação. Os meus alunos irão ver o quê? Essa tela aqui. Então, eu consigo dar uma aula ao vivo para os meus alunos e permitir a interação deles comigo através aqui da comunicação. Ao vivo, né? Isso é muito importante e legal de utilizar quando você precisa dar um feedback em cima de dúvidas dos alunos. Então, no momento de você fechar um aprendizado, faça um hangout com seus alunos se possível, tá? Assim, você também pode, temos que lutar com as armas que nós temos na mão. Se você está utilizando a conta institucional, ou seja, ó, a minha escola tem o Google, mas nunca usou. Então, se a sua, vou estar usando a conta da escola, aqui nos três pontinhos dentro do Hangouts, nós temos uma opção gravar a reunião. Então, ele já vai gravar para você essa conversa que você teve com os alunos e você pode, depois que terminou, leva um tempinho e ele te manda um e-mail com o link da conversa, né, com o vídeo e você pode compartilhar com os seus alunos, tá bom? Então, é uma coisa bem interessante de você utilizar. Para encerrar, que o nosso tempo está acabando, né, então, eu vou mostrar o seguinte, onde o Screencastify grava os vídeos. O Screencastify, vejam, eu estou dentro do Google Drive, tá? Ele tem uma pastinha chamada Screencastify, que ele cria, todos os vídeos que você cria, ó, ficam aqui. E vejam, eu já tinha compartilhado, né? Então, mesmo assim, eu estou aqui dentro do meu Google Drive, eu posso chegar aqui, ó, compartilhar o meu vídeo com e-mails, por exemplo, posso colocar o Raul aqui, daqui a pouco vai falar, e posso compartilhar, né, gerar o link compartilhável e compartilhar com os meus alunos também. Ah, mas eu não gostaria que esse vídeo ficasse para sempre com eles. Bom, se você não quer que fique para sempre, que seja realmente uma coisa emergencial, vai fazer o seguinte, terminou o período que os alunos assistiram o vídeo, clica aqui e desabilita o link, pronto. No caso, só o Raul agora vai ter acesso ao meu arquivo. Os alunos, quem recebeu o link, não vai ter mais acesso. Tá bom? É, então, nós teremos outras sessões, tá? Então, quem ficou, pô, mas só isso, já sabia isso, achei pouco. Então, gente, esse foi o primeiro passo, tá? Na nossa metodologia, a gente vai ter outros passos, né, para que você possa construir uma solução completa. Então, para construir a solução completa, no próximo passo, a gente vai te ensinar a criar questionários com autocorreção e feedback. Isso vai ser muito bom, porque o aluno respondendo as questões, o seu feedback já mostra, já vai mostrar para ele, vai dar pistas de onde ele acertou, e da onde ele errou. Para que ele possa, né, conversando até com os colegas ou vendo dentro de casa mesmo, quando ele chegar na conversa com você, ele só vai perguntar realmente aquilo que ele não sabe ou que ficou faltando naquele material. Tá bom? Bom, agora são 34, acho que é 31, a gente já pode abrir para dúvidas, né? Thaís, nós já temos dúvidas? Deixa eu ver aqui, Marcelo. O pessoal mais está no caso, os vídeos deverão ter o e-mail Google para acessarem a videoconferência? Não, para a videoconferência, sim, utilizando essa solução que eu apresentei, que é do Hangouts, sim, ele precisa de um e-mail Google para poder, uma compra Google, para poder entrar no Hangouts. No caso do vídeo que eu mandei, que eu criei, não, é um link, você pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar por e-mail, vai funcionar, vai funcionar. Deixa eu só fazer uma correção, Marcelo, teve uma atualização passada no Hangouts, que quando você cria uma videoconferência, você consegue entrar na videoconferência que você foi convidado sem uma conta Google, aí você vai pedir para escrever o seu nome para acessar essa videoconferência diretamente, tá? Então, não necessariamente para acessar as videoconferências do Hangouts, você precisa ter uma conta de e-mail, seja ela gratuita, seja ela paga. Basta ele apenas receber o link, né? Exatamente, porque quando ele detecta que não tem uma conta, você consegue acessar por uma sem uma conta, onde você só se identifica com o seu nome. Perfeito. E tem limite de participantes, Marcelo? Nossa, é verdade. De e-mail gratuito e a versão paga basic são 10, na versão business é 25. O que acontece, até um ponto importante para deixar para todos vocês que estão utilizando o Google for Education, o G Suite for Education, ou uma versão paga do Google, umas três semanas atrás, o Google, entendendo essa necessidade que está acontecendo, em especial do coronavírus, para auxiliar as instituições a fazer trabalhos de forma remota, liberou a versão Enterprise do Hangouts. Então, por exemplo, essa característica que o Marcel acabou de mostrar de gravação de vídeo é uma versão que é paga, porém, ela vai estar liberada para todos os usuários, menos o Gmail gratuito, até meados de julho, onde você vai conseguir fazer videoconferências com até 250 pessoas. Se você estiver usando o G Suite for Education, você ainda consegue fazer um streaming para até 100 mil pessoas dentro do mesmo domínio e ainda consegue gravar tudo isso que a gente está fazendo dentro de uma videoconferência e isso é um ponto super importante, porque você vai conseguir também, além de gravar, você pode depois compartilhar com os alunos e quem estiver usando o Google for Education, ele vai auxiliar vocês num ponto muito importante de quem estiver dando aulas online, que é depois criar a comprovação que os alunos estão interagindo. Tem como você exportar relatórios para provar quem está no Hangouts, quem entrou, quem saiu, se ele logou com o computador, se ele logou com um celular, se ele saiu no meio, você consegue ter toda a comprovação que a gente tem verificado que os departamentos de ensino vão pedir para avaliar, validar a questão da aula online. Exato. Certo. E a escola, não tendo a ferramenta Google for Education, o professor pode utilizar a sua conta de Gmail para criar as salas nos Classroom e usar as demais ferramentas? Eu acho que isso é uma questão de estratégia de cada instituição. Um ponto aí vai tomar essa decisão. Eu aconselho que converse com a coordenação, com a direção, para tomar uma decisão e todo mundo esteja ciente das ferramentas disponíveis, mas é possível fazer a operação através do Gmail gratuito quem não fez a adoção. Pelo menos para deixar claro também um ponto, toda essa plataforma do Google for Education, ela é gratuita para instituições de ensino básico e superior. Então, basicamente, a instituição tem que acessar, pode procurar lá numa pesquisa do Google Google for Education, tem um lugar lá onde você preenche o formulário, eles vão pedir alguns comprovantes, como cartão CNPJ, indicando que você é uma instituição de ensino e tudo isso que vocês viram, além de espaço de armazenagem limitada, videoconferência, tudo isso de forma gratuita para a instituição. Então, assim, custo zero para utilizar essas ferramentas dentro da escola. Perfeito, Raul, obrigada, a gente já encerrou o tempo das dúvidas aqui, eu queria apresentar para vocês, então, o Raul, o Raul está na gestão aí da transformação digital da Nuvem Mestra, comandando todo o time, né, e as inovações, todos os processos pedagógicos também, e ele vai agora falar um pouquinho para a gente sobre essas possibilidades, mas antes disso, eu só queria, Raul, bem rapidinho, deixar dois recados para quem está perguntando se esse material vai ficar disponível, sim, está gravado no YouTube da Anec, e também vai estar disponível no YouTube da Nuvem Mestra, e quem quiser receber o portfólio com tutorial e dicas, né, para trabalhar com tecnologias educacionais, basta preencher o link mestra.me barra Anec, a gente envia para vocês por e-mail todo o material que a gente trabalhou e os links que a gente falou, tá bom? Raul, vou passar a palavra para você, então, muito obrigada, Marcel. De nada, gente, até a próxima. Uma das coisas importantes dessa... fazendo outros webinars para fazer apresentação de outras ideias, de outras aplicações, porque a ideia é tentar trazer coisas mais formatadas para que vocês possam ter uma agilidade e outras ideias de utilização junto com os seus alunos, e forma principalmente na questão de trabalho operacional. Eu vi alguns questionamentos perguntando se daria para fazer isso com o Microsoft Office 365. Também dá para fazer isso com as ferramentas Microsoft Office 365. A questão é tudo, é como você vai conduzir esse processo de implantação. Isso é uma das coisas, nós somos uma empresa que é uma consultoria estratégica de tecnologia educacional, então nós auxiliamos instituições de ensino nesse processo de adoção de tecnologia e nós temos essa parceria com a NEC. As instituições que tiverem depois o interesse, quiserem verificar com a gente como pode contratar, entrar em contato para a gente poder apoiar esse processo de transformação digital, segue o e-mail aí, que é contato arroba mestre.org. Nós criamos um pacote especial para as associadas da NEC, então depois que quem quiser entrar em contato, indica aqui, viu aqui no webinar que é uma associada da NEC para poder ter esse diferencial que foi acordado em conjunto, que a nossa ideia é justamente aprovada. De qualquer forma, a gente está trazendo desde quase três semanas atrás, vários vídeos, vários materiais, inclusive o formulário depois vocês preencham para receber um link onde a gente está consolidando todos esses materiais de forma totalmente gratuita, para justamente apoiar vocês na questão de implantação de projetos online e apoiar nesse processo de transição. Para as instituições que também tiverem mais interesse, a gente tem uma outra ferramenta que é o Telescope, ela é uma plataforma de LMS, então ele é uma plataforma que ajuda a gerenciar o processo de gestão dessas aulas online, ela é um complemento que funciona junto com o Google for Education, depois quem tiver interesse em ver uma solução um pouco mais estruturada para auxiliar isso, a gente também está à disposição e também criamos uma condição especial para todos os parceiros da NEC. Um ponto importante novamente é, nós estamos aqui para contribuir, principalmente para essa transição, para esse momento, fiquem à vontade, vocês vão ter o contato lá do formulário, depois a gente vai estar enviando mais informações, mais novidades, acompanhem a gente nas próximas semanas com o que a gente vai trazer, até teve gente que perguntou, ah, vai chegar uma aula formatada? Na última webinar vocês vão ter a chance de enxergar uma estruturação mais completa de como vai ser uma interface junto com o professor e aluno, que a ideia é a gente poder trazer uma coisa que vocês consigam replicar isso de uma forma massiva para dentro das instituições e principalmente sem custos. esse é um ótimo momento subjercrucial e a gente precisa procurar ferramentas que apoiem isso. Então, eu quero agradecer muito o apoio da NEC, a possibilidade de nos abrir esse momento de conversar um pouquinho com vocês e ficamos à disposição para qualquer título, todo tipo de suporte. Roberta, muito obrigado pelo tempo e obrigado pela oportunidade. gente, a Roberta teve um problema infelizmente, ela caiu aqui a conexão. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Só enquanto eu volto ela aqui. E estamos aqui, na verdade, para apoiar a todos vocês, então vamos aproveitar só mesmo esse minutinho. Qualquer pessoa que precisar de apoio nesse momento, a gente tem essa parceria com a NEC, a gente vai mandar materiais de apoio, a gente tem feito vários outros hangouts, outros tipos de drops, webinars para apoiar as instituições. Sigam o nosso canal também no YouTube, vocês vão ter chance de ter materiais bem legais, as últimas aulas que a gente fez de transmissão para a nossa base e principalmente essas novidades e utilizações. Eu diria muito que aproveitem quem tem o Google for Education, principalmente essa característica que é o Enterprise, que o Google liberou sem custo para todas as instituições, é uma coisa que realmente a gente está vendo que está transformando. A gente teve alguns clientes que trabalham conosco que eles conseguiram fazer um processo de transformação, algumas escolas chegaram ao expoente máximo de conseguir transformar toda a grade de horário, toda a grade de trabalho 100% com aulas por transmissão via hangouts. Óbvio que tudo isso depende de uma preparação, depende de um planejamento, então eu acho que a dica principal que eu digo para vocês é parem, analisem, vejam as ferramentas que estão disponíveis e vão para a solução mais simples. Quanto mais simples, mais os alunos vão engajar, mais isso faz de transformação. Acho que é isso, Natália. É isso mesmo, Raul. E no canal do YouTube da Nuvem Mestra, a gente tem vários casos de professores contando como eles estão usando as ferramentas gratuitas do Google for Education para incrementar as suas aulas, então desenvolvendo colaboratividade, pensamento crítico, acho que é mais uma dica interessante para ver isso como está sendo aplicado na prática. Perfeito, a Roberta voltou. Roberta, novamente, obrigado pela oportunidade e agradeço a parceria do conjunto com a ANEC. Nós que agradecemos essa parceria com a Nuvem Mestra, que sempre para nós é muito útil, muito importante, porque são empresas que acreditam na educação católica e têm os nossos valores. Então, em nome da Câmara de Educação Básica, da irmã Adaira Aparecida Esberga, nós queremos agradecer a cada educador que está aqui conosco e passar algumas orientações importantes. Primeiro, essa web foi gravada e vai ser disponibilizada no canal da ANEC, ANEC Comunicação, é o nosso canal oficial. Então, a gente pede para vocês que entrem no canal, que curtam, que coloquem seus comentários, é muito importante para a ANEC a gente fazer a disseminação desse conteúdo, que é um conteúdo próprio das nossas associadas. Nas próximas três quartas-feiras, no mesmo horário, nós teremos webs de formação específica. Então, este horário, agora, das 15 horas, é formação específica do fundamental e do ensino médio, com temas específicos. Então, durante todo esse período que a gente está passando aí de pandemia, a ANEC não deixa os seus educadores sozinhos, não deixa as nossas associadas sem apoio. Nesse mesmo horário, dicas, orientações com conteúdo específico, a partir da base nacional, como curricular, para que vocês troquem ideias, sugestões, e que vocês também aprendam possibilidades para a gente estar aí unido, fortes, garantindo a aprendizagem essencial dos nossos estudantes. nós estaremos sempre divulgando as formações, a legislação, todo o apoio que vocês precisam nos nossos canais oficiais. Então, no site da ANEC, no WhatsApp da Educação Básica, também pelo ANEC, informa pelos nossos e-mails oficiais. Vocês não estão sozinhos, educadores, nós estamos juntos, e a Nuvem Mestra, junto conosco, que é a nossa apoiadora nesse momento de formação. A gente pede que os educadores e as suas escolas, que já estão fazendo trabalhos com foco pedagógico, pastoral, para estar mais junto da gente, nos encaminhando, lá pelo e-mail da Educação Básica, educaçãobasica.org.br, encaminhe as boas práticas que vocês estão realizando aí, pedagógicas. Sempre lembrando que o pedagógico é pastoral, caminham juntos. Então, práticas pedagógicas, práticas sociais que vocês estão realizando para unir, para estarmos mais juntos, também nos encaminhem para a gente estar divulgando nos nossos órgãos oficiais. Sigam a ANEC no Instagram, na ANEC oficial, sigam a ANEC no YouTube, sigam a ANEC aí pelos nossos grupos de WhatsApp oficial, é o que a gente espera, estar junto. Hashtag fiquem em casa, mas sempre unidos. Então, nosso muito obrigado à Câmara de Educação Básica, irmã Daíra Parecida Esberga, toda a equipe da ANEC, só tem a agradecer e a dizer que quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai continuar, tá? Vamos continuar com as nossas orientações e com a nossa aprendizagem. Que tenhamos um dia abençoado e um excelente restinho aí de dia para todos. Tchau, 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 Obrigado.